Como manda o regimento interno, vamos abrir a sessão extraordinária dessa casa. Peço primeiro o secretário que faça chamada dos vereadores. Arismar. Presente. Luiz Cunha. Presente. Neto Cascai. Presente. Davi de Borges. Davi de Borges. Presente. Ney Miranda. Presente. Leandro de Vertigal. Presente. Rádio Velho. Presente. Nedo. Presente. Anu. Presente. Ico Gomes. Presente. Havendo o nome legal da casa aberta da sessão, peço ao vereador Luiz Cunha que faça mais uma oração em nome dessa casa e de todos os munílios. É que colou a ata da sessão anterior, mas nós vamos deixar para a próxima sessão, que vai ser duas atas, né? Peço a secretária fazer a ajuda material do expediente. Projeto de lei número 4, de 31 de agosto de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Iguaí para o exercício financeiro de 2023. Sem mais material. Projeto de lei número 4, de 31 de agosto de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Iguaí para o exercício financeiro de 2023. Colocam o projeto em discussão. Uma palavra do vereador Luiz Cunha. Nesta segunda votação, eu me sinto no dever de justificar o meu voto. Nós estamos aí já há um bom tempo acompanhando a luta dos agentes comunitários. Sabemos do seu direito, direito esse que não está sendo cumprido. Sabemos que vocês têm uma emenda constitucional. Não é uma emenda aqui da Casa de Vereadores, não. É uma emenda da Constituição da República. Eles dão o direito a receber esse piso. E esse direito está sendo retirado de vocês. E nós, enquanto vereadores, assumimos um compromisso moral com vocês. De não aprovarmos a lei orçamentária enquanto essa situação não fosse resolvida. E todos aqui são testemunhas disso, mesmo porque está gravado e está nas atas dessa casa. Mesmo sabendo que não aprovar a lei orçamentária implica em consequências terríveis para o município. Porque trava o orçamento, salários seriam atrasados, coleta de lixo seria atrasado, tudo ficaria atrasado. Tudo. Porém, nós assumimos esse compromisso e levaríamos até o fim. Eu, pelo menos, falo por mim, levaria até o fim, independente das consequências. Sabemos que todo final de ano os contratados da Prefeitura são demitidos, são exonerados. Que não tem nada a ver com o orçamento do ano seguinte, mas eu não tenho a menor dúvida. Esse fato seria jogado nas suas vereadores. E iam dizer que vocês estão sendo exonerados. Amém? E aí? Nós iam falar, não, não é assim não, o orçamento saia para quem, mas em quem as pessoas desempregadas iriam acreditar? Volto a dizer a vocês, mesmo sabendo disso tudo, eu estava aí até o fim, até as últimas consequências. Porém, semana passada houve uma reunião com a assessoria jurídica de vocês, com os representantes de vocês, e a própria assessoria jurídica de vocês reconheceu que não cabia a essa casa iniciar esse projeto de lei. Projeto de lei esse, inclusive, eu me pus à disposição para fazer e depois vocês acharam por bem a assessoria jurídica de vocês preparar o projeto. Mas, o próprio advogado de vocês disseram, não, não cabe a Câmara de Vereadores. O advogado de vocês pediram o quê? Uma certidão dessa casa para que com essa certidão ingressasse a justiça. Agora, aí eu volto e eu perguntei a mim mesmo, está correto eu continuar nessa briga, travar todo o município, sendo que a assessoria jurídica de vocês disse, não depende dos vereadores? Está correto travar a administração pública, prejudicando vários pais de família? E eu não estou aqui preocupado com repercussão eleitoral, não, porque eu não estou preocupado com voto, provavelmente nem serei mais candidato. Então, minha preocupação não é com voto, minha preocupação é com o compromisso moral que eu fiz com vocês. Esse compromisso moral, ele perdeu essa validade, o compromisso moral no sentido de não votar a LOA, a partir do momento que a própria assessoria de vocês, o próprio sindicato de vocês, disseram, não, depende dos vereadores, depende do prefeito. Então, eu entendo que devo sim aprovar o orçamento, não prejudicar o município, porém, continuo me colocando à disposição de vocês naquilo que estiver ao meu alcance e digo a vocês, não desistam, continuem na luta, peguem essa certidão, já deram entrada na ação judicial, não é isso? Incluam ao processo esta certidão e vamos pedir a Deus que tudo dê certo. O nosso amigo que usou a palavra a poucos instantes foi muito sábio ao dizer que Deus está acima do prefeito. O coração dele deve ser de carne e não de pedra, mas mesmo se for de pedra, Deus pode amolecer, porque a palavra de Deus diz que Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Então, continuem na luta. Infelizmente, a própria assessoria jurídica de vocês disse que não depende dos vereadores, mas aquilo que estiver ao nosso alcance pode contar com esse humilde vereador que aqui está. É, Luiz. Luiz, e depende, não depende, depende, né? E se depender da gente, se ele mandar um projeto até amanhã para abrir um crédito, nós estaremos aqui para vir abrir a sessão e voltaremos para você receber. Se o prefeito enviar, não tenham dúvida não, a qualquer dia da hora ou da noite nós faremos uma sessão extraordinária e vamos votar. Mas como o representante jurídico de vocês disse, não depende dos vereadores, tem que partir do executivo. As duas assessorias, da Câmara e do Cimitado. Entendimento jurídico entre eles dois, foi eles dois que discutiram. A gente sabe que a gente foi conversado bem, a gente vem discutindo isso aqui, nós só estamos aqui para trazer o que é melhor para vocês. Continua em discussão o orçamento. Com a palavra o vereador Neto Cascari. Bom dia a todos e a todas mais uma vez, provavelmente agradecer a Deus. Pois é, Luiz, teve alguma situação que eu mesmo fiquei muito chateado, não sei se aconteceu com outros vereadores. Alguém da categoria, acho que uns dois ou três, aí comigo diretamente, já não foi ali na presença, mas eu passando assim e escutei. Falou, esse daí mesmo é da base do prefeito, não vai cumprir. Mesmo eu indo lá falando com o prefeito, falei com ele, se não fosse entrado em acordo, que eu não votaria. Conversei com o próprio presidente, falei que a gente precisava de uma reunião, não foi presidente. E mesmo assim, ainda alguém falando essas coisas aí. Então, eu fiquei muito chateado, porque como o vereador Luiz Cunha falou, aqui está gravado e nossa palavra foi dada. Mas, como entrou em acordo, então, por isso que eu votei no projeto, que nem o Luiz falou também, mesmo sabendo que a gente ia ser prejudicado a outras pessoas, entendeu Luiz? Mas nós tínhamos assumido esse compromisso. Mesmo assim, algumas pessoas querem criticar antes de saber o que vai acontecer, antes de chegar o dia da votação. Então, é muito lamentável isso aí, eu mesmo, por algumas pessoas, fiquei muito chateado. Continua em discussão o orçamento. Presidente. Com a palavra do Ney Mirada. Presidente, eu confesso que, em nome dessa classe, que tanto faz pelas pessoas do nosso município, eu, conversando com o meu colega Luiz, e também com o Davi, desde ontem, a gente tendo esse diálogo, Luiz é uma pessoa que eu aprendi muito aqui dentro, e confesso que a minha vontade é de não voltar na lua pelo compromisso que eu fiz com essa classe. E, ainda, nesse exato momento, eu tenho minhas dúvidas do que fazer. Mas eu vou relembrar algo que é um pouco fora disso aí, e que, de forma irresponsável, o Executivo, ano passado, foi para a rádio dizer que a gente tinha assinado um documento para demitir todos os contratados. Luiz tem razão do que ele fez, do que ele disse aqui. Uma decisão contrária a nossa, até porque houve aqui dentro que a gente, não é que a gente não iria aprovar a lua, a conversa não foi essa. A conversa foi não colocar a lua enquanto ele não definisse. O que a gente tinha decidido aqui foi isso. Eu jamais iria deixar de aprovar um projeto de lei tão importante que é a lei orçamentária anual. Mas o nosso acordo aqui, entre todos os presentes, que está gravado, foi que a gente não votaria até que ele resolvesse. Não é que a gente ia chegar aqui, tanto oposição como situação, e ia dizer que não aprovava. Não foi esse o combinado. Nós conversamos aqui, combinamos, em sessão, que a gente não votaria. Ou seja, que o próprio presidente tinha dito que ele não deixaria de colocar, porque prejudicaria outras classes. Eu confesso que o que a gente deveria fazer é justamente o que nós combinamos. Mas como eu vejo que uma grande maioria a gente não vai tomar essa direção, tanto eu quanto a própria classe, hoje mesmo ou amanhã, o prefeito pode ir para a rádio e dizer que tanto nós, alguém aqui que votar contra, e a classe dos agentes de saúde, fizeram com que não aprovasse a lei. Que certamente, essa semana, ele vai demitir muitos contratados. E ele pode buscar a culpa em um de nós, tanto nós, vereadores, como vocês, agentes de saúde. Ele pode jogar uma população que muitos, às vezes, não tem essa informação, que eu vi a dificuldade que nós tivemos, desde buscar um horário na rádio para a gente poder falar, no dia seguinte, nós chegamos a ir à fazenda, na época do locutor, do nosso amigo Urivaldo, para pedir o direito de resposta. E a gente sabe que isso pode acontecer, porque esses atos irresponsáveis têm acontecido. Mas eu confesso que eu, se minha decisão aqui de votar, eu vou estar engasgado com isso, por uma decisão que nós tomamos, de apoiar essa classe, que tanto faz, e que estão aqui desde março. Eu digo que eu estou envergonhado com isso, porque é uma Câmara que tem tanta força, tanto poder que nós temos, e ao mesmo tempo nós estamos fortes, fortes e fracos, ao mesmo tempo. Porque quem tem o poder na mão somos nós, e a gente se rende a um prefeito que não se quer, ele quer o diálogo. Muito obrigado. Continuou a discussão o orçamento. Uma palavra para a dona Edina. Eu há pouco estava conversando com o meu amigo Nilce, para que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, pela sua pessoa, pela sua família, e eu expliquei algumas coisas a ele. Felizmente, ou felizmente, eu não sei, Luiz disse tudo. Você, Luiz, disse tudo. Além de vereador, como advogado, você tem conhecimento muito mais do que eu, conhecimento jurídico, certo? E você acabou dizendo tudo aquilo que eu gostaria que o doutor Felipe o dissesse. O doutor Felipe teve a conversa com o advogado, e o próprio advogado, Diego, disse ao doutor Felipe que o projeto era inconstitucional mesmo, e que poderia se apegar a esse projeto e prejudicar vocês muito mais do que vocês estão sendo prejudicados. Na verdade, eu estou sendo repetitivo, não era nem para vocês estar aqui discutindo nada, era simplesmente o prefeito estar cumprindo com aquilo que recebeu, que é uma lei federal, foi aprovado. O Estado não tem força acima do federal, muito menos o município. A nossa intenção é de ajudar vocês, mas se a gente, o nosso presidente chegou a autorizar o projeto, mas ia ser, não foi, senhor presidente? Iria se apegar a isso e prejudicar vocês quando o nosso advogado aqui desta casa, doutor Felipe, teve uma conversa com o doutor da classe que representa vocês, entraram no acordo e ele orientou, vamos fazer isso e isso e isso para dar segurança a vocês. A gente quer deixar claro aqui, foi o que o Luiz disse, a gente poderia prejudicar a todos os funcionários da educação, motorista, da saúde, enfermeiro, até vocês mesmo, que já está nesse sofrimento, sem poder receber o que é de direito de vocês, poderiam ficar um mês, dois, três, se apegar com isso e não pagar ninguém e acontecer com os vereadores e até com vocês o que aconteceu uma certa época na casa de Chapulim, que quebraram tudo, certo? Porque saiu uma informação de que na época o atual gestor, não me lembro, foi a gestora doutora, que ia tirar os contratados, uma conversa que não houve, antes da verdade chegar, o povo foi para lá e quebrou tudo, virou carro, virou tudo, você entendeu? Fomos um negócio e isso nós não queremos mais, isso é coisa do passado e nós não queremos, o que nós queremos é buscar sempre o direito de vocês, claro, Ney disse, não é aquilo que nós sonhamos e desejamos, mas infelizmente tem coisas que você para resolver um problema você não pode criar outro, porque não se resolve um problema criando um maior, então a gente está a favor de vocês, claro que está, a prova está aí que o nosso presidente assinou aqui uma certidão favorecendo a vocês buscarem os seus direitos, espero que isso fique esclarecido e que não fique nenhum rancor da parte de vocês, nem da nossa, porque nossa intenção é de ajudar vocês e todas as vezes que vocês precisarem vir aqui e se houver ter que fazer uma sessão extraordinária, pode ser uma hora da manhã, pode ser cinco, a hora que for, e sessão extraordinária, vereador não recebe não, a gente na verdade vem por amor e por obrigação que nós temos o dever de defender o nosso povo, porque se aqui estamos foi porque Deus permitiu e vocês nos colocaram, e quantas vezes vocês precisaram, nós vamos estar aqui em defesa do nosso povo e em defesa de vocês, muito obrigado pela compreensão e que vocês vão para casa sabendo que nós vereadores, todos os onze vereadores, estamos aqui ao lado de vocês e do povo de Iguaí, meu muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Senhor presidente, uma palavra para o vereador Irmão. Senhor presidente Renoufo, amigos e amados, ouvindo aqui atentamente as colocações de todos os senhores, eu quero dizer que eu me sinto muito triste neste momento no que concerne com relação aos ACS. A gente sabe que são pais e mães de família que têm lutado aí bravamente e se nós não colocarmos a melhor condição que a gente pode ter hoje é se colocar no lugar do outro. Eu, se estivesse também na posição deles, estaria do mesmo jeito, insatisfeito, revoltado, buscando, correndo atrás do seu direito e ainda mais sabendo que, como foi dito aqui anteriormente, eles estão hoje mediados uma emenda constitucional. Para os senhores terem ideia, você ter uma emenda constitucional é praticamente você ter a certeza de que o seu direito já foi reconhecido por todas as instâncias, aurindo todas as discussões e você, de repente, não está com aquilo no bolso que lhe foi atribuído por lei é realmente revoltante. E aquilo que Nedo colocou, eu quero fazer das palavras de Nedo as minhas. Às vezes, Nedo, a gente não faz o bem que quer, mas faz o mal que não quer. Essa é uma frase que eu gosto muito, que vem enfatizar tudo aquilo que está acontecendo aqui. Às vezes, nós não fazemos o bem, Ney, que nós queremos, Leandro e Rádio, mas, às vezes, para não fazer o mal que não queremos, a gente tem que sentar realmente em uma mesa, discutir, explicar, porque a gente jamais deve abrir mão do diálogo, da explicação. Como os senhores sabem, eu sou oriondo do sindicato, eu vim das massas sindicais, em que o sindicato, ele preza sempre pela discussão, para sentar em uma mesa, discutir, entender, buscar a melhor solução para um problema, para uma LIDE. E aqui não se trata nem mais de uma LIDE, porque a LIDE já foi discutida no seu mérito lá no Congresso Nacional. Agora, a única coisa que os agentes têm que entender, que aqui tem 11 vereadores, como eu disse, Luiz, que não tem um contra vocês. Eu não vi até agora um vereador sequer contra vocês, nem de oposição e nem de situação. É claro que, às vezes, no calor da emoção, a gente quer achar uma explicação, buscar uma explicação, encontrar alguém, crucificar aquela pessoa. Mas, senhores, nós já explicamos, Davi, tudo aquilo que tínhamos que explicar para os nossos queridos agentes. E, digo mais, como o Luiz sabe, nós convidamos o nosso amigo Diego, Luiz não estava no dia, mas o que nós fizemos? Diego, dê um pulinho aqui como representante da categoria, para que a gente possa tentar achar uma solução para esse problema. inteligente, que o Diego falou, eu não posso decidir sozinho, eu tenho que buscar o apoio da nossa assessoria jurídica. E nós pedimos, claro, entendemos dessa forma, ligue para a assessoria jurídica e coloque a assessoria jurídica de vocês para falar com a assessoria jurídica daqui da Câmara. Aqui da Câmara. E os dois chegaram a um consenso de que realmente nós, vereadores, o Poder Legislativo não pode criar demandas de despesas orçamentárias. Gente, a única coisa que o prefeito talvez quisesse é que nós fizéssemos isso à revelia da lei. Porque, você sabe o que iria acontecer? Ele iria criar prazos e mais prazos em cima disso, dizendo que a Câmara criou uma lei inconstitucional. Nós estaríamos prejudicando vocês sem querer, de maneira inconsciente, querendo ajudar, nós estaríamos dando aí um pano de fundo, criando um pano de fundo e dando uma extensão gigantesca para que o prefeito discutisse isso e isso e ganhasse mais prazo na justiça. Portanto, chegamos ao entendimento, não é, Ranulfo, de que seria por iniciativa até da assessoria de vocês, que falou, nos dê uma certidão, dizendo que vocês não podem fazer isso e que essa certidão vai servir para que nós possamos, assim, adentrar na justiça. Só quem pode resolver essa situação é o Estado Juiz. O Juiz, ele é o arbitral aí. Só quem pode dizer o que vai acontecer é o Estado Juiz. E eu disse isso desde a primeira vez que os senhores e as senhoras estevem aqui. eu falava aquilo. Eu dizia para vocês e eu fui até subentendido naquele momento quando disse que vossas excelências já haviam conquistado o Oceano. Porque é, essa emenda constitucional é o Oceano. Eu duvido que quando essa demanda de vocês estiver na mesa de um juiz, que o juiz não vai descer a caneta e mandar até que se confisque, que se bloqueie a verba e que se pague vocês, porque isso é ultrajante. E eu falo isso com o peito aberto e não tem o prefeito que sabe da minha posição. O prefeito sabe que eu sou aqui um dos líderes da bancada dele, mas eu não sou a favor de injustiça. E o que se está discutindo aqui nesse momento, o senhor sabe disso, saibam, por favor, é uma injustiça. O que está acontecendo com vocês não sou eu que estou falando. Não é o vereador Ismar, não é o vereador Luiz, não são os outros vereadores que estão falando. São os deputados que estão falando. São os senadores que estão falando. É realmente uma injustiça. Às vezes, eu faço o mal que não quero, mesmo querendo fazer o bem que quero. Porque se dependesse dessa caneta do vereador Ismar, eu falo e repito, os senhores já estariam na fila do banco recebendo há muito tempo o que é de vocês, o que é direito de vocês. portanto, nos entenda, por favor. Nós não estamos contra, como foi dito aqui pelo vereador Nero Cascais, em que ele foi até, digamos assim, um pouco desmerecido em um determinado local, achando que ele tem culpa. Ele é apenas um vereador que não pode fazer aqui um projeto de lei criando despesas, como eu, como qualquer outro. Esse projeto tem que ser de iniciativa do poder executivo. E quem tem conhecimento técnico como o Luiz, eu, o doutor Felipe, doutor Aline, são pessoas que eu estou aí na iminência de me formar, tem o conhecimento técnico. Eu não posso trabalhar com mentiras, tem que se trabalhar com a verdade, porque a verdade é uma ética, é uma. Vocês podem até não compreender agora, mas vão nos entender lá na frente. Vão falar, olha vereador, você tinha razão. É daquela forma mesmo, não é, Ney? Tem que ser dessa forma se lá atrás estivesse acontecido isso que vocês estão fazendo aí agora. Com a certidão na mão, entrado na justiça, vocês já estariam, quem sabe, até com o dinheiro de vocês no bolso. Porque, repito, só quem pode decidir é o Estado juiz, vereador, nem advogado, tem nesse momento o poder da caneta. Mas se vier um projeto, hoje, como foi dito por Nedo, Ranufo, Igor, meu amigo Luiz e todos os outros, se vier um projeto nos convocando para, mesmo estando em recesso, estar aqui a uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã, durante a madrugada, para aprovar esse projeto de iniciativa, podem contar comigo, porque eu falei, eu sou vereador aqui, eleito pelo povo de Guaí, e é o povo que eu tenho respeito e merece a nossa consideração. Muito obrigado. continuo em discussão o orçamento. Coloco em votação, vereador Elendino. Aprovo. Vereador Raio. Aprovo. Vereador Leandro. Aprovo. Vereador Ney Miranda. Neto Cascai. O senhor votou na primeira, o senhor votou na primeira. Eu não posso voltar atrás, eu estou votando indignado, mas se eu não puder votar atrás, eu votarei. Eu vou votar indignado, mas eu vou votar. A gente tem que ver. Vereador Davi. Aprovo. Vereador Neto Cascai. Aprovo. Vereador Luiz. Fazendo minhas palavras de Ney, indignado, mas aprovo. Vereador Arismar. Sabendo que vocês vão conseguir isso logo, logo, escrevam o que eu estou falando, logo, logo, vocês vão estar com o dinheiro de vocês no bolso, porque não tem outro caminho a não ser esse, eu aprovo. Vereador Ico Gomes. Aprovo. Eu quero aqui dizer aos meus amigos, agentes comunitários, funcionários, isso nós discutimos, nós vem discutindo há vários dias, há várias semanas, entendeu? Junto com o jurídico, junto com os vereadores, porque isso que nós estamos votando essa loa hoje, não é por nada, é por causa do município, é por causa de todos os funcionários, assim como vocês. Vocês podem chegar em janeiro, aí vocês não receberam o próprio salário de vocês, e ele, o prefeito ir lá, dizer que não está pagando porque a Câmara não aprovou o orçamento. mas a gente está aqui hoje votando isso, porque é de favor do nosso município, favor da nossa cidade, favor do nosso funcionário, todos que têm aí concursados, entendeu? Direitos, eu sei que os contratados, eles vão tirar no dia 30, mas mesmo assim, nós não aprovou, ia dizer que foi a Câmara que não colocou o orçamento, ia ficar tudo em culpa em cima do do vereadores, como aconteceu uma vez aqui com o meu amigo Arismar, teve um projeto aqui que não tinha nada a ver com a Bolsa Família, e aí, certo gestor ele botou na rua que Arismar botou contra a Bolsa Família da população, do projeto que foi aprovado, não foi Arismar, não tinha nada a ver, e Arismar sofreu consequências sobre isso, entendeu? A gente tem que, é por isso que a gente analisa as coisas certinho, às vezes aqui no impulso, a gente fala, mas depois a gente volta, aqui nós não estamos contra vocês, nós estamos a favor de vocês, o que eu puder lutar até no último grau a favor de vocês, eu vou lutar, não é só vocês não, é todos os funcionários do nosso município, toda a população de Iguaí, porque quem colocou nós aqui não foi prefeito, foi vocês, foi o povo, então nós temos que estar do lado do povo, se hoje tivesse aqui o direito aqui, presidente, você vai botar esse projeto, amanhã ele vai pagar, eu botaria o projeto, seria contra ele, se ele vier para cima de mim, eu coloquei, disse a ele, vou colocar o projeto lá e disse a minha assessoria jurídica, faça o projeto, está ali pronto, não foi doutor? se eu, sexta-feira passada, eu digo, vou colocar o projeto, mas infelizmente, a gente vai ouvir os direitos, ouvir as coisas, e não coloquei, porque assessorias entraram em, doutor Filipe, vem reunindo, vem me falando, vai para o Rádio de Cá, pode para o Rádio de Cá, lá na frente, vamos conversar com os meninos, vamos conversar com os agentes, isso nós vemos no diálogo muito tempo aí, conversando, por isso que hoje, graças a Deus, passou aqui o orçamento, agora vamos lutar, que ele cumpre com vocês, por compromisso de vocês, de vocês terem o direito, vocês não estão querendo que ele dê, não, é o direito, é o direito adquirido, entendeu, adquirido pelo Congresso Nacional, então é o direito que vocês têm, entendeu, e nesse momento, a palavra está franqueada aos senhores vereadores. Vamos falar ao vereador Nédito. Ah, Nédito, por favor. Amigos e amigas, todos presentes, senhores vereadores, nosso presidente, hoje nós votamos tudo aqui, tudo aquilo que veio a esta casa, alguns projetos, eu disse, foi dito aí pelo vereador Arismar, esperamos que vocês tenham nos compreendido e o que nós fizemos por vocês, vocês, logo na frente, vocês vão ver que foi para o bem e momento nenhum, vereador nenhum aqui, iria fazer algo que viesse atrapalhar vocês. se esse projeto que o senhor presidente autorizou a fazer, se o nosso setor jurídico, se o setor jurídico de vocês dissesse que esse projeto tinha validade, vocês poderiam ter certeza que nós iríamos aprovar. Doa em quem doer, mas que eu tenho certeza que todos aqui estão falando a mesma língua. Mas, graças a Deus, que isso vai se resolver, eu tenho certeza, tenho certeza, tenho certeza que vocês, hoje ou amanhã, vocês, se Deus quiser, vão receber tudo aquilo que é direito de vocês. Quero aqui falar a respeito do que aconteceu no nosso distrito, na nossa Palmeirinha, lamento muito porque aquelas pessoas tomaram prejuízo, muitas famílias estão lá até agora sofrendo, o colégio perdeu tudo, o senhor presidente, o que tinha lá perdeu tudo, geladeira nova, o que tínhamos levado, para lá, muitas coisas se foram. Mas aí, até aí, tudo bem que o município tem condição e pode repor, agora o que dói mais é aquelas pessoas que com tanta dificuldade, Luiz, colocaram as suas coisas dentro das suas casas e olhar assim e ver em menos de 10 minutos, 20 minutos, ser tudo destruído. Algumas coisas poderiam ter se evitado, por exemplo, senhor presidente, e os senhores vereadores são minha testemunha aqui, que eu vim falando nesta casa o problema da ponte e da entrada de Palmeirinha. A água vai levar. Senhor secretário, falei com o Walter, falei com o prefeito, a água vai levar a ponte, mande fazer a limpeza, a base da ponte já está um tanto quanto destruída e vamos fazer um trabalho, vamos nos prevenir e não deram ouvido. Fiz indicação, as indicações, eu entreguei a população bem antes de acontecer, a população tem lá na mão a indicação do vereador Nedo pedindo para que as providências fossem tomadas. O prefeito autorizou aos secretários, estou falando secretários porque são vários, para tomar as providências e não foram tomadas. No domingo, isso foi no sábado, não foi? No domingo, cedo, 12 horas da noite eu liguei para o prefeito, era 12 alguma coisa. Seu prefeito, Palmeirinha acabou, Palmeirinha acabou. Eu disse para tomar as providências. Ele me respondeu, amanhã cedo eu vou avisar aqui a Valter, eu falei, aviso também a Inocêncio. Avisou a Inocêncio e me pegaram na minha casa cedo e descemos, chegamos ali nos Cabral, no Ribeirão, estava uma barreira que nem de pé a gente passava. Aí, voltamos, traz as máquinas, desceu com duas máquinas, uma acabou atolando, uma puxou a outra e eu disse até Palmeirinha, quando eu cheguei, mas foi muito cedo, a água estava numa situação que a gente não teve como. A ponte já estava, tinha descido, as cabeceiras caíram todas e eu querendo ir ao distrito, mas não tinha como passar, não tinha como passar. Voltei, quando foi a tarde, acho que a água baixou, não sei como lá, a Valter conseguiu com o Cássio e conseguiu ir até Palmeirinha e ver a situação que se encontra Palmeirinha hoje. quero que agradecer a Véi Preto com a sua equipe, a Cássio, até os secretários, porque era para ter evitado esse problema, o da ponte tinha como evitar, mas eles não acreditaram, duvidaram e aí hoje nós estamos lá, o povo de Palmeirinha não pode sair. Espero que da manhã em diante, hoje à tarde, não sei se já desceram para lá, para se encontrar uma solução, seu presidente, para aquele povo poder ter acesso. A minha maior preocupação é na doença, mas a gente pede a Deus para que ninguém doença, porque a ambulância está dentro do distrito, não tem como passar, mas eu tenho certeza que a gente vai resolver esse problema. Como hoje é a última sessão, seu presidente, eu quero também aproveitar aqui para falar alguns buracos aqui na rua, já disse ao secretário Walter ontem, procure resolver o mais rápido possível, porque está chegando uma situação difícil. Não é preciso toda hora estar ligando para prefeito, mas se consertou um buraco não é preciso. Eu me lembro que quando eu estive aí à frente do trabalho da prefeitura de estrada, eu procurava fazer tudo dentro das minhas possibilidades, eu não podia estar ligando para prefeito que tinha um buraco ali se eu podia tapar, se uma ladeira ali escorregou, se eu poderia levar um cascalho. Eu fazia, eu fazia, porque eu não estava fazendo nada de errado, eu estava trabalhando para o município atender a população. Tem algumas coisas que o secretário precisa ter autorização do prefeito, mas a emergência não é preciso estar ligando para prefeito, secretário é para trabalhar. O nosso prefeito autorizou a Jorginho 50 metros, não dá 50 na rua ali onde nem mora, vocês sabem que é meu amigo que sempre é ligado a mim aqui, pessoa que anda muito comigo, nem teve que comprar brita para jogar na rua para passar, agora a lama cobriu tudo, nem brita, nem pedra, Jorginho pegou as pedras que tinham jogado e carregou e até hoje não se toma providência. O prefeito autorizou o Walter e o secretário Zé Grilo a fazer um quebra-mola tipo, eu não sei a palavra correta tipo ali o Bradesco em frente à Igreja Assembleia de Deus onde já por várias vezes quase acontece ali acidente as pessoas quando veem em muita velocidade os pessoal saindo da igreja pessoas de idade se dia quase uma moto atropelou uma pessoa de quase 80 anos eu já pedi várias vezes fiz indicação e ficam dizendo eu vou fazer eu vou fazer o prefeito autorizou eu estava na hora que autorizou o secretário eu falei com o prefeito Arismar vai saber muito bem de uma ponte que tem ali na aldeia vamos consertar aquela ponte as pessoas alguém disseram que doaram a madeira disseram que Bideúde foi lá e põe a madeira nem fez a ponte nem ninguém sabe onde está a madeira eu levei o problema também para o prefeito e já falei com o Walter umas 10 vezes vamos fazer amanhã vai eu já alertei a Walter que lá em Zé Nápoles tem um bueiro de quase 3 metros de funduras e não tem como fazer um desvio eu já alertei a Walter se a água vier a levar não vai lamentar não porque tem como resolver o problema antes que a enchente chegue naquela região ainda bem que lá choveu mas graças a Deus não teve problemas tão graves como teve na região de Palmeirinha então meus amigos tem coisas que o prefeito autoriza e agora eu não sei mais entender porque que o secretário não faz eu disse a Walter vou questionar na câmara porque eu estava junto com você quando o prefeito autorizou e está aí nem sem poder chegar na casa não pode nem guardar o carro está lá na aldeia semana o cara me mandou uma mensagem e eu respondi que eu sou vereador mas não sou prefeito eu procurei cobrar e fazer tudo e o prefeito disse para mim que pensou que o secretário já tivesse feito então meus amigos eu quero dizer a população que nós vereadores eu por exemplo falo aqui também por mim sei que vocês não é diferente a gente sabe das nossas obrigações a gente cobra mas vereador fiscaliza vereador mas vereador não executa a obra vereador não é prefeito então senhores secretários não estou aqui para falar mal mas estou aqui para cobrar o que é de direito do povo ter um carinho um respeito muito grande pelo nosso secretário Valter a quem eu tenho uma admiração muito grande mas não posso deixar de fazer a crítica porque eu estou sofrendo quando eu chego em casa senhores vereadores eu sei que vocês não são diferentes a partir de 5, 6 horas sabe que é o horário que a gente está em casa o zap aqui não para não as mensagens não para não disse ontem ao senhor prefeito Neto que a saída de Altamira ali está terrível tomasse uma providência se tivesse colocado o cascalho antes da chuva a gente não estava tendo dificuldade o povo está sem poder passar secretários eu sei que graças a Deus a chuva veio e a gente tem que agradecer a Deus porque chuva é bênção mas não se apegue a chuva não porque teve tempo para os secretários resolver o problema teve tempo teve tempo aí quando chove que destrói tudo seu presidente aí é o tempo deixe estiar pelo amor de Deus vamos trabalhar vamos resolver as situações porque em alguns casos eu não estou aqui defendendo o prefeito não mas em alguns casos eu presenciei ele autorizando para fazer ele autorizando para fazer e aí você vê outras coisas de menos importância ser feito o povo que mora na zona rural não quer nada mais do que uma estrada de que você tem o direito de ir e vir esse é o nosso direito então a câmara vai estar em recesso mas vereador não tem recesso porque lá fora nós estamos junto com o povo e todos os dias quando eu não estou lá na minha roça eu sempre venho a esta casa encontrar as pessoas e deixo aqui autorizado se alguém me procurar me ligue me ligue que eu estou presente eu estou presente se não posso atender a todos se não posso servir mas a minha presença pelo menos uma palavra eu tenho para dar as pessoas e a gente tem atendido Deus tem me abençoado a mim a nós porque Deus é para todos a gente não pode querer Deus para si e desejar o mal para os outros Deus conhece o coração de cada um da gente e eu digo sempre uma palavra do presidente Lula que política é para quem gosta de gente quem não gosta de gente não entra em política porque a política é para quem gosta de gente certo quero agradecer a cada um funcionário desta casa eu não vou citar nomes mas a cada um que aqui todos os dias estão aqui com essa porta aberta recebendo tratando as pessoas com carinho servindo um cafezinho dando atenção isso é uma coisa gratificante estou encerrando senhor presidente quero aqui agradecer a cada funcionário desta casa que continue assim tratando o nosso povo bem porque como eu digo sempre primeiro Deus mas o povo é a razão maior de todo o nosso trabalho muito obrigado que nós tenhamos um recesso de muita paz de muita alegria muita saúde todos os nossos familiares e todo o nosso povo não só de Guaí da Bahia do Brasil e do mundo porque temos que trabalhar desejando o bem porque é fazendo o bem que a gente recebe o bem muito obrigado e até a próxima oportunidade assim se Deus nos permitir está franqueada a palavra dos seus vereadores com a palavra o vereador Neto Cascari bom dia mais uma vez pois é Neto assim como você falou sobre a casa de farinha ali de frente a carro de farinha aquela rua da ponte acho que foi isso mesmo naquele buraco lá para Nel Santana e ali em questão daquele buraco ali de frente a casa de farinha ali já vem falando tanto eu como você faz tempo até aquela própria ponte ali está um perigo danado agora não sei porquê porque foi lá lá no jardim pintou frente a casa de farinha também e não consertou aquele buraco que já tem muitos anos mais de dois anos daquela situação até já caiu pessoas ali dentro e não foi consertada que nem você falou às vezes a gente está aqui a gente cobra mas quem executa é o prefeito e se a gente não trazer as cobranças não fazer a cobrança aí sim a população está certa de reclamar e aqui primeiramente agradecer a Deus por mais esse um recesso agradecer a minha família agradecer a todos de Iguaí região agradecer aqui também presente aqui o amigo Neto Cajá meu filho Caio e também agradecer a todos funcionários aqui da 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 Câmara e aqui também desejar né um feliz Natal a todos um ano novo cheio de paz e alegria nossos amigos aqui vereadores e toda população de Iguaí e região bom dia bom dia a todos continuo a fraqueada para o seu vereador a palavra é do Rico Bom dia a todos mais uma vez senhor presidente eu estava olhando a reportagem aqui agora montei o seu vereador de marco que o governador tornou pediu proibir ter que entrar em órgão público com máscara voltou a usar máscara para entrar em órgão público isso quer dizer que a covid aumentou muito na Bahia então pedi a vocês aí que quando viajar leve a máscara porque em órgão público está proibido entrar sem máscara e o senhor presidente eu quero falar aqui falei até com José Grilo antes da eleição ali de frente a casa da minha sogra doutor Armando Macedo doutor Roberto Macedo fez um buraco em cima da calçada da minha sogra queria criar uma caixa elétrica lá em cima do passeio eu não aceitei aí eles fizeram na rua só que depois viu que não dava certo eles acharam eles mesmos acharam que estava errado fazer esse negócio fez tão mal feito que está lá um buraco enche de água fica o maior lameiro fedendo em frente a casa da minha sogra já pedi várias vezes para consertar e está lá até hoje esse buraco e não foi consertado até comentei com o vereador Luiz não sei se ele lembra sobre essa situação e também senhor presidente porque não vamos entrar em recesso agora senão eu gostaria de pedir que fizesse uma carta à secretaria de administração onde ele fiscalizasse junto com o engenheiro e o setor de obras esses bueiros que estão tampados como o Ney sempre fala aqui né Ney está tampado está alagando a nossa cidade e passasse um relatório para a gente aqui nessa casa para a gente ficar consciente para saber o que dizer ao público então isso aí eu quero deixar claro que vamos cobrar e o demais eu quero deixar aqui um feliz ano novo um feliz natal e um feliz ano novo a todos vocês e que seja de paz e bênção a todos até o ano que vem muito obrigado e um bom dia continua franqueada a palavra para os seus vereadores senhor presidente se eu puder me liberar aí eu estou com a promissão aqui urgente obrigado valeu amigo obrigado a você Davi continua franqueada a palavra para os seus vereadores uma palavra para os vereadores senhor presidente em rápidas palavras aqui eu quero só agradecer o amigo Urivaldo que se faz presente inclusive quando nós estávamos discutindo o projeto da Coptec que seria no caso o turismo ele até colocou uma coisa muito relevante que eu só observei depois com relação aos nossos empresários os preparativos que eles tem que ter para absorver essa demanda a esses clientes que estão chegando nós sabemos que o Sebrae ele prepara esses empresários né Luiz e esses empresários tem que se preparar para entrar de corpo e alma no negócio porque o negócio é bom é um comércio lucrativo é promissor e muitos deles não tem ainda nenhum CNPJ eu acho que seria interessante esses empresários começarem a se preparar buscar aí se qualificar com relação com CNPJ para receber até porque tem linha de financiamento no banco tem linha de financiamento que esses empresários podem tirar até 100 mil 150 mil reais para se preparar então é muito é mais do que interessante Leandro que a gente divulgue isso o Urivaldo estava me lembrando obrigado Urivaldo por isso né e a gente como eu falei repito é um mercado que vai absorver muita mão de obra portanto emprego em Guaí chegando através do turismo também eu quero agradecer também o meu amigo Paulinho e Rubem né Paulino e Rubem e desde já dizer a vocês que é um prazer muito grande tê-los aqui nos acompanhando e preparando aí as mídias que eu tenho observado Paulino e o meu amigo Rubem que tem chegado cada vez mais com qualidade para a gente vocês realmente tem se aperfeiçoado viu Manuf portanto essa dupla foi uma excelente aquisição para essa casa que continue assim e Paulino nesses shows que a banda Lordão tem dado para ir ver se é não está mais lá agora é outra banda logo logo vai estar na Globo também com certeza e Paulino lembre aí de mandar uma homenagem aqui para Manuf nosso barrigudinho e a todos os vereadores de Guaí eu quero dizer que hoje foi um clima maravilhoso nessa casa e eu não saio daqui melhor porque eu gostaria de sair também com aprovação com certeza dos nossos queridos agentes hoje nós estamos sendo até subentendidos mas como eu falei logo logo Paulinho vocês vão estar falando assim vocês tinham razão o caminho o caminho é a tutela antecipada tutela antecipada para que vocês saibam como o Luiz sabe é justamente isso se nós temos uma emenda constitucional aprovada no Congresso e o nosso companheirão ali da Agente Saúde também se nós temos uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso isso me dá o direito como parte interessada de pedir uma tutela antecipada o que é uma tutela antecipada judicialmente como os advogados sabem é você pedir ao juiz que ele mande pagar que faça o gestor pagar para depois decidir o mérito lá na frente eu falava isso aqui para vocês desde a primeira a primeira sessão eu falava isso para vocês vocês estão indo eu iria por outro caminho vocês estão indo ao meu ver por um caminho errado agora vocês estão indo no caminho certo o juiz vai conceder essa tutela antecipada porque houve uma lesão está havendo uma lesão com relação ao direito de vocês e quando você é lesionado juridicamente o juiz vai conceder a tutela antecipada eu tenho certeza disso não nos olhe como o Neto o Neto Cascai colocou com maus olhos é o contrário nós estamos do lado de vocês como eu falei anteriormente amigos e amados eu quero deixar um abraço para o meu amigo Luzi Luzi também que é esse querido amigo que tem contribuído e muito né Neto Neto colocou aqui brilhantemente ele tem razão quando ele falou do secretariado viu Neto realmente aquela ponte da aldeia virou uma vergonha Neto eu olha que eu estou ali próximo a minha fazenda é encostada ali o pessoal chega ali vão todos lá para casa porque o para-choque do prefeito quando ele erra ou do secretário é o vereador e o pessoal vão lá para casa vir tomar um cafezinho com você e puxar a sua orelha e reclamar que vereador é esse que deixa uma ponte daquele jeito e a gente fica envergonhado porque a gente sabe que o prefeito já autorizou o secretário ele autorizou na minha frente eu não sei o que está acontecendo é a primeira cidade na Bahia e no Brasil que eu tenho conhecimento que alguns não estou falando de todos alguns secretários foram elevados ao mais alto nível de primeiro-ministro é o primeiro-ministro existe aí o prefeito mas para que se faça um trabalho mesmo com a autorização do prefeito tem que se falar com o primeiro-ministro hoje o secretário alguns repito não são todos foram elevados a espatamar Leandro você tem que ir ao primeiro-ministro se o primeiro-ministro falar o prefeito mandou mas eu estou com preguiça não quero ir lá não vou fazer tem outras coisas na frente ele é que decide isso é uma vergonha secretário é secretário primeiro-ministro é primeiro-ministro prefeito é prefeito vereador é vereador está aqui para cobrar portanto o Nedo tem razão quando ele fala isso é um absurdo uma verdadeira vergonha agora mesmo ligou um rapaz de lá eu digo agora antes de vir para aqui dizendo e agora vereador o que eu faço para tirar a minha produção eu tenho que pagar a minha folha que eu paguei dois funcionários essa semana 300 reais cada um dá 600 estou com a minha produção toda em cima do meu carrinho aqui e não posso passar porque a ponte não permite e agora será que esse secretário também o primeiro-ministro vai reembolsar essas pessoas é fácil gente e não só a ponte eu estou aqui a ponto de dizer que estou pedindo quatro ou cinco lâmpadas lâmpadas para a aldeia lá o pessoal solicitando um ano meu amigo Clemente um endio um ano pessoal dizer estão pedindo ali e simplesmente essas quatro lâmpadas já falei com o prefeito ele também já autorizou mas quando eu fui falar com o primeiro-ministro o primeiro-ministro depois eu vou ver isso aí o senhor me cobra aí e o primeiro-ministro simplesmente não se importou está lá agora o pessoal às escuras correndo risco até porque eles trabalham à noite estão agora voltando a trabalhar quem diria a luz de como se fala um lampião é lampião tem outros nomes zegais não sei aquela lâmpada artificial para trabalhar à noite a luz de velas e a luz de velas nós sabemos que estamos no século XXI só serve jantar romântico porque fazer o povo voltar a trabalhar a luz de velas isso é um absurdo não compete mais portanto eu queria pedir aí aos primeiros ministros de Guaí que realmente ouçam o que o vereador Neto está falando que realmente ouçam o que todos os vereadores estão falando porque vocês estão aí porque nós lutamos o povo elegeu e elegeu o prefeito para colocar você onde está a minha revolta é isso quatro ou cinco lâmpadas você tem que estar o tempo todo eu vou eu vou ter que comprar essas lâmpadas eu vou sair daqui envergonhado envergonhado que estou vou comprar essas lâmpadas vou pedir a um amigo aí que entende da parte elétrica e vou lá porque não tem mais cara para dizer o que para dizer o que para o povo o povo dizendo um vereador que não tem condições de conseguir quatro lâmpadas que absurdo é esse nós estamos passando vergonha por causa dos primeiros ministros então hoje ainda eu vou ver onde é que vende essas lâmpadas vou comprar com revolta e vou levar lá para a aldeia e vou colocar eu não tenho aqui gato com saco e não tenho medo de falar a verdade deve ser dita amigos e amados contra fatos não há argumentos é isso essa revolta de Neto ele tem razão é isso que está acontecendo com esses primeiros ministros vereador eu pego a permissão do senhor presidente se eu licitar um caso aqui por várias vezes eu vou para a roça quando eu chego lá sempre parece um amigo senta, bate papo toma um cafezinho quando eu estou lá Neto é vem um carro com arruma de coisa em cima que diabo é aquilo é o cara desse natadeiro que está indo embora o cara falou assim olha senhor vereador aqui tem dois vereadores tem você e tem Neto Cascais eu estou indo embora porque eu não estou tendo mais condição de manter a minha fábrica aqui porque eu não tenho estrada para pegar o leite e eu falei para o prefeito isso o pau cai em cima da gente o pau cai em cima da gente pode me corretíssimo mas eu tenho certeza que a partir de hoje colega Neto essa coisa vai mudar pois não vereador Neto Cascais é Alexi se você querer que eu indique uma pessoa ele já vai lá e coloca essa lâmpada ele já vende a lâmpada faz tudo que eu já fiz algumas vezes quero sim quero engasgado revoltado mas vou ter que fazer isso porque eu não posso deixar o povo na mão isso é uma vergonha isso é um absurdo Amigos e amados eu quero encerrar as minhas palavras também como falei aqui falando do do projeto que foi aprovado aqui anteriormente com relação ao turismo que eu fiquei com muita muito entusiasta muito animado na nossa região lá o Rivaldo além do nosso amigo lá em cima que já tem aquele o Balneário Paraíso agora nós estamos vendo o nosso amigo Zé da Boda também já se adequando já se organizando já colocando também ali um Balneário um ponto turístico nós estamos vendo outras pessoas estão também se motivando e eu estou bem animado muito animado com isso porque sei que a nossa cidade vai ganhar e a repercussão de Iguaí hoje com o turismo como o Luiz colocou e eu falei anteriormente é muito boa não é mais Ibicuí que é conhecido como o lugar do Bregalá e do Ticumia hoje é Iguaí que todo mundo conhece como a cidade das Cachoeiras e eu encerro aqui as minhas palavras colocando o seguinte olha não se desanimem jamais Paulinho não se desanimem Diego não se desanimem a nenhum de vocês dos Aques não se desanimem porque essa coisa que foi colocada aqui do coração de pedra ele vai se dobrar sim porque a causa de vocês é justa e quando vocês tem uma causa justa aquele pai maravilhoso de estar com vocês não tem outro caminho não há outro caminho Iguaí Salvador Salvador também está nessa demanda e com certeza lá também Deus vai fazer justiça porque é mais do que justo que vocês recebam bem pelo trabalho que vocês estão fazendo eu queria deixar uma palavra aqui reconfortante de ânimo aos nossos queridos também enfermeiros Laélio estava aqui mais cedo mas teve que sair não se desanime também Laélio a nenhum enfermeiro porque eu vi uma frase que me deixou também deveras irritado e que lá dizia o seguinte encerro com essas palavras de herói na pandemia a vilão da economia como é que pode? como é que pode? todo mundo na época da pandemia dizia que os nossos médicos enfermeiros e técnicos eram heróis mas agora virou vilão da economia porque não pode pagar tem alguma coisa errada nesse país tem alguma coisa errada sim e nós cidadãos de bem temos que nos revoltar com isso será que Deus não é deixar meu Deus que está repreendido mas será preciso vir uma outra pandemia para voltar a entender que os nossos heróis não usam asas mas usam jalecos brancos são pessoas que estão na linha de frente são pessoas que estão ali expondo a própria vida ah eu não posso pagar 4 mil alguma coisa ou 5 mil a um a um enfermeiro eu não posso pagar 3 mil 3 mil 3 mil 4 mil mas a gente vê essa discrepância que está aí eu não vou citar nomes porque é antiético mas a gente vê pessoas aqui mesmo em Guaí e no estado ganhando 10, 20, 50 mil reais como é que pode não entender que essas pessoas merecem ser reconhecidas que é absurdo achar que um Max que um agente de saúde não merece ganhar um valor desse é absurdo porque vocês previnem que a doença não chegue às nossas casas o trabalho de vocês é excelente não precisa ter aqui partido para entender isso sou da base aliada mas não sou da base teleguiada é totalmente diferente o que é justo tem que ser dito tem que ser dito tem que ser defendido deixo um abraço aqui a todos vocês me perdoem o desabafo em nome da minha fofinha eu quero deixar um abraço a todas as mulheres de Guaí fofinha te amo feliz natal e em seu nome eu deixo um feliz natal feliz ano novo a todas as mulheres de Guaí dias melhores virão força e fé eu quero pedir o seu presidente só um minutinho aqui eu sei que o horário já está um minuto olha parabéns Arismar parabéns aí pela sua fala eu quero aqui pedir ao nosso prefeito quero deixar aqui um pedido pelo que o povo de Guaí fez a favor do nosso prefeito nessa eleição recente que passou eu gostaria de pedir que eu já pedi por algumas vezes quero pedir ao senhor também senhor presidente que interfere que se peça a interferir a esse problema para que o nosso prefeito não tire o nosso povo agora no final do ano eu quero te pedir prefeito como vereador da base fazer esse pedido ao senhor não tire o nosso povo se tiver que parar alguma coisa pare se tiver que fazer qualquer coisa para não tirar o nosso povo o senhor faça não tire o nosso povo porque são pessoas carentes são pessoas sofridas que dependem desse trabalho para sua sobrevivência quero deixar aqui esse pedido ao senhor por favor olha que tudo que vem aqui para o bem do povo aqui não tem dificuldade nós voltamos para ajudar a administração te peço prefeito de coração aqui não desemprego o nosso povo faça de tudo para deixar o nosso povo trabalhando e amparado porque o final de ano é sempre difícil você ver o Natal e você olhar para algumas pessoas sem poder comprar pelo menos um frango para levar para a sua mesa para os seus filhos para a sua família não tire o nosso povo prefeito eu quero aqui deixar esse pedido e desejar aqui um feliz Natal a todos e um ano novo que vem aí com muita saúde e paz esperança e barriga cheia porque o melhor projeto eu sempre digo isso chama-se barriga cheia então prefeito senhor presidente está aqui o meu pedido não tire o nosso povo prefeito por favor por favor continua para aquela palavra do vereador com a palavra Ney Miranda presidente bom dia mais uma vez nessa última sessão aqui desse semestre gostaria muito de só agradecer quero agradecer a Deus agradecer a minha família aos meus amigos as pessoas as pessoas que direto e indiretamente tem contribuído muito com minha vida pessoal profissional e também aqui no legislativo gostaria de agradecer ao empenho do executivo por uma indicação que a semana passada foi citada aqui sobre a tv digital que foi uma indicação do vereador Ney Miranda agradeço vocês também vereadores que aprovou essa indicação o canal digital já funciona em nossa cidade como foi dito aqui na sessão anterior e mais uma vez agradecer o executivo pelo empenho de instalar esse canal digital em nossa cidade gostaria de agradecer a todos esses profissionais que trabalham em nossa cidade aos profissionais aqui da câmara também solicitar o empenho nas estradas da Serra Grande Água Vermelha que são estradas que a semana passada a rádio até citou sobre a Serra Grande que não deixe as coisas acontecerem acontecer o pior para poder resolver o problema o melhor é prevenir o problema é dar manutenção às estradas fazer um cronograma um planejamento de revisão dessas estradas caso específico quando vem uma chuva dessa que as vezes a gente não espera e acontece mas no mais dá para poder dar manutenção a essas estradas a região da Lagoa já estava horrível principalmente do campo de hélio até a terra lá de branco de Benedito e os amais na região da Lagoa está intransitável presidente carros pequenos lá tem tido muita dificuldade para poder sair há muito tempo com essa chuva agravou muito mais quero esclarecer algumas coisas aqui sobre a embasa muita gente tem me ligado inclusive pessoas ligadas a vereadores aqui familiares de vereadores perguntando porque faltou água na embasa já que nós deixamos o projeto continuar quero esclarecer a sociedade que a falta de água na nossa cidade ela não tem nada a ver com o projeto ainda o projeto da embasa ele está sendo concluído está em fase de construção inclusive presidente a gente pedir vamos ver o que acontece porque o ministério público até agora não respondeu sobre o embargo dessa obra vieram aqui falaram o que tinha que falar sobre o projeto apresentaram muito bonito com relação a embasa mas o projeto continua e a estrutura para a nossa cidade continua precária a prova está aí semana passada ficamos alguns dias sem água em nosso município por conta de falhas problemas nas bombas se a gente não tem a estrutura nossa porque vai levar água para outra cidade antes de montar a estrutura então volta a dizer a gente não quer proibir que a água vá para Ibicoí mas primeiro tem que ser feito construída a estrutura em nosso município ficamos aí alguns dias sem água e alguns bairros ainda continuam sem água e a embasa ainda não tomou essas providências apesar que a gente tem uma equipe hoje aí na embasa é um diretor novo que tem feito maiores esforços mas a entidade embasa ela não suple as necessidades solicitadas para o nosso município com relação colega Arismar ao SAMU que o senhor citou aqui hoje eu tenho uma indicação aqui na câmara sobre o SAMU e nossa cidade só que essa indicação eu pedi que não fosse apresentada mas eu queria que nem só você como os demais colegas porque eu busquei as informações para algumas pessoas não se lembram mas o SAMU já teve praticamente instalado em Guaí tinha ambulância tinha a estrutura toda pronta mas por problemas de documentação o SAMU retornou não foi implantado em nossa cidade e um dos fatores é porque precisa de uma quantidade mínima de habitantes nesse caso em Guaí teria que se juntar com Imbicuí Nova Canaã e Firmino Alves mas que o SAMU fosse instalado em Guaí como tem em Macarani atendendo em Tarantim Maikinic e Macarani por que não montar o SAMU em Guaí então preciso do apoio seu de Luiz dos outros vereadores vamos lutar para isso a indicação está aqui mas quando eu fui me aprofundar eu tive que recuar com essa indicação porque teve alguns problemas por falta de documentação na época em Guaí perdeu o SAMU que já estava instalado aqui no município na época então eu peço seu apoio e que essa indicação seja em nome de todos eu não tenho vaidade com isso não mas que nós buscamos através dos colegas de Imbicuí Nova Canaã a gente buscar o porquê o que precisa para juntamente com o nosso legislativo dessas cidades vizinhas e dos executivos a gente buscar o SAMU porque de fato é muito importante uma outra coisa que eu trouxe aqui uma pauta e que foi discutido inclusive gostaria que o presidente reativasse foi a questão da nossa estrada que liga Iguaí a Salvador que diminui 150 quilômetros ficamos de fazer reunião com as cidades vizinhas e até o momento não foi feito discutimos aqui depois a gente deixou passar em branco importante vai diminuir 150 quilômetros para Salvador e principalmente para a economia da nossa cidade o turismo e tantas outras eu preciso me retirar para resolver um problema desculpe interrompê-lo com licença de todos fica à vontade então essa estrada presidente além do turismo a gente pode salvar vidas porque vai diminuir 150 quilômetros para Salvador e a gente começou a falar disso aqui que ia reunir com vereadores de outros municípios Itajibá Dário Meira Boa Nova Ibicuí e tantas outras e nós não discutimos mais isso falar com relação as chuvas já falamos aqui de tantas coisas e eu gostaria de deixar aqui que as pessoas realmente tomem providência sobre esses bueiros que tanto afeta aquela área da feira que tem que ser criada sim saída de água nas ruas alternativas que é a rua do Arani de Souza que é Eduardo Gomes a rua da delegacia a Ezequiel Batista a rua do clube a rua do hospital do hospital Manuel Martins e do Somai todas aquelas águas elas vêm para a feira e de certa forma as pessoas ainda estão ali correndo sérios riscos de perder suas mercadorias então para me finalizar presidente eu também como eu disse eu queria só agradecer mas eu não poderia deixar minha nota de repúdio ao nosso executivo ao prefeito municipal que enquanto nossa cidade sofre com as chuvas com as fortes chuvas de quinta-feira para cá o nosso prefeito estava fazendo política e comemorando na cidade de Maiknik inclusive o blog Sudoeste Digital no dia de 28 ontem lançou uma nota de que até mesmo músicos no caso Silferrari esteve ontem lá fazendo o show divulgado pelo nosso prefeito que era cocheado por ele então não sou eu que estou dizendo é o Sudoeste Digital que disse isso então enquanto nossa cidade sofre certamente Enedino quando você ligou meia-noite ele estava lá curtindo porque tinha vídeos dele curtindo a vitória de Valéria na cidade de Maiknik no sábado então minha nota de repúdio ao executivo por não resolver os problemas recentes dos nossos profissionais de saúde dos nossos enfermeiros e principalmente do nosso feirante que ainda continua em um lugar da área de risco e para finalizar de vez essa questão que Enedino cobra Arismar e tantos outros eu não estou aqui defendendo os secretários mas eu já vi muito esse relato presidente de prefeito que na frente da pessoa autoriza mas por trás liga para o secretário e não faça agora eu já passei por isso de um prefeito na frente de um secretário autorizar uma máquina isso antes de eu estar aqui vereador e depois o secretário dizer que o prefeito não autorizou será que é mesmo os secretários que estão deixando de fazer a função então a partir desse momento por isso que eu não faço nada de boca tudo que eu peço eu peço escrito porque a partir do momento que você pedir escrito ele não tem como voltar atrás você tem prova até para as pessoas que lhe cobram de que vocês estão cobrando e o secretário que estão deixando de fazer até porque o prefeito autorizou meu muito obrigado que Deus abençoe a todos nós muito obrigado a todos vocês em nome de Rubem Vídeo Jacques Paulino encerra minhas palavras nesse ano aqui na Câmara Municipal muito obrigado continuo francando a palavra para os seus vereadores a palavra é do Leandro bom dia a todos e a todas mais uma vez já está sendo é boa tarde já né aqui é com muito pesar né que nós estamos aqui encerrando estamos indo para o recesso e deveria ter deixado os agentes todos amparados resolvido essa questão mas vamos acreditar e confiar em Deus que dando seguimento aí futuramente vai ser resolvido o quanto antes e aqui não poderia deixar de agradecer a todos né por mais esse dia todo mundo reunido foi uma ótima sessão todo mundo explanando aqui da melhor forma muitas coisas importantes projetos importantes isso é muito bom e desejar eu poderia desejar um feliz natal um próspero ano novo aí a todos iguaiense a todo brasileiro a todo todo povo do mundo inteiro e estamos aí enfrentando como o Ico acabou de dizer essa maldita pandemia está aí retornando né e vamos todo mundo fazer a nossa prevenção aqueles que não tomou a sua vacina que vai atrás que vai corrigir que isso deixou provado que foi muito constou muito efeito foi muito significante e desejar um feliz ano novo um feliz natal e um ano novo para minha família toda minha família é qual sempre eu digo que é uma base de grande importância de grande importância é a base é a família né a sua família então tudo só tenho a agradecer a Deus e a todos por esse momento e gosta o senhor presidente só um minuto eu sei que é até constrangedor eu fazer esse pedido para o senhor agora mas eu tenho uma viagem para poções agora que vai ter uma audiência lá para uma família que eu estou levando para a questão de aposentadoria se for possível você me lembrar eu sei que já foram dois né mas quem sabe não poderia ser os três isso se der se não eu aguardo mais um pouquinho muito obrigado com a palavra para todos os vereadores presidente com a palavra vereador Luiz senhor presidente demais vereadores que ainda aqui estão senhoras e senhores que heroicamente permanecem nessa casa apesar do horário avançado eu tenho 14 anos nessa casa e nunca participei de uma sessão tão longa mas fez-se necessário isso né e se for necessário outras vezes aqui estaremos senhores hoje nós aprovamos projetos de grande relevância como o COMPREC que é a coordenadoria municipal de proteção e defesa civil de grande relevância e eu quero repetir o que eu já disse digo aos secretários responsáveis e ao prefeito principalmente ao prefeito resolva a situação da rua Miguel Veira Ferreira e Braulio Novaes que qualquer chuva mais forte está inundando as casas isso é um absurdo ali não é apenas água de chuva é o esgoto então tem que ser feito com urgência a desobstrução do canal que dá vazão às águas de chuva como será feito eu não sei eu não sou engenheiro mas existem recursos para isso e tem que ser resolvido o povo já não está suportando mais está terrível aquilo ali hoje aprovamos também uma emenda à lei orçamentária que direciona 180 mil reais para os nossos atletas a chamada Bolsa Atleta Bolsa Atleta essa que teve início em 2009 no meu primeiro ano de mandato junto com o vereador Welto Amado o vereador Sabino e mais uma vez nós vemos esse projeto ser reavivado e queremos parabenizar todos os atletas de Ibaí que tem dado muita honra muito orgulho ao nosso município e agora vocês terão recursos públicos para custear suas viagens nós estaremos fiscalizando para que esses recursos públicos realmente cheguem até vocês fizemos também aqui a aprovação do plano municipal de turismo de grande relevância já foi dito aqui os pioneiros disso aí Rubéval Nelo Ferrari falamos da importância mas é de fundamental importância que o poder público prepare os nossos empresários na área direcione o treinamento necessário para os nossos empresários para que eles possam lidar com esse turismo em Ibaí que está crescendo a cada dia mas não apenas os empresários mas a população de modo geral alguns anos atrás eu estive na Chapada Diamantina e andando em algumas trilhas com o nosso guia turístico eu observei o seguinte enquanto tem algum turista que não está preparado para isso ainda não tem educação devida e jogava lixo na beira das trilhas eu vi o guia pegar indignado isso não pode acontecer quando o guia não pegava o morador da região pegava dizendo isso não pode acontecer então que a nossa comunidade também seja incentivada a não jogar o lixo nos lugares indevidos hoje nós tivemos aqui uma situação chata muito ruim que é essa questão dos agentes comunitários de saúde que infelizmente estão tendo seu direito constitucional lesado pelo prefeito nós não iríamos aprovar a lei orçamentária porém por um acordo ou um direcionamento da própria assessoria jurídica do sindicato que reconhece que não cabe a câmara municipal esta lida eles pediram apenas uma certidão que foi entregue eles estavam ingressando no poder judiciário então por esse motivo de uma forma indignada nós aprovamos a lei orçamentária para que o prefeito ou quem quer que seja não diga depois que tudo que ruim que ia acontecer nesse município foi por culpa dos vereadores faço minhas suas palavras né do prefeito não demita não exonere os contratados e se o fizer tenha a decência de não dizer que foi culpa dos vereadores porque o ano passado vossa excelência disse que foram os vereadores da oposição sendo que não fomos nós a lei orçamentária está aprovada porque não tem nada a ver com isso a lei orçamentária é para o ano que vem mas eu creio que se nós não tivéssemos aprovado alguém diria que a culpa foi dos vereadores porque sempre falam que a culpa é dos vereadores então prefeito tem recurso em cofre tem recurso na casa não exonere os servidores mantenham são pais de famílias que ajudaram vossa excelência a sentar na cadeira que está sentada hoje e os vereadores fizeram sua cota de participação de ajuda aprovando a lei orçamentária quero aqui agradecer a todos os meus amigos toda a população de Iguaí pela compreensão no decorrer desse ano estamos encerrando o trabalho legislativo neste ano agradecer a minha família que sempre esteve ao meu lado agradecer sobretudo ao meu Deus que sempre esteve comigo nos momentos difíceis e nos bons momentos quero aqui parabenizar cada um dos senhores servidores desta casa pelo seu empenho ao doutor Felipe que grata satisfação tê-lo conhecido melhor doutor Felipe prazer trabalhar ao lado de um advogado tão competente quanto a vossa excelência é uma honra e quero de vez em quando sugar um pouco do seu conhecimento jurídico e eu quero aqui parabenizar cada um dos vereadores pelo empenho pela dedicação vereadores de oposição e de situação cada um da sua forma tem feito o melhor pela nossa população mas eu gostaria de destacar um vereador de forma pessoal eu quero destacar aqui o vereador rádio velho pessoa humana de um bom coração que há muitos anos rádio eu vejo o seu trabalho eu vejo como você ajuda as pessoas você nem pensava em ser vereador ainda e já fazia um trabalho social invejável em Guaí foi eleito vereador e amplificou ainda mais esse trabalho parabéns rádio e dizer que no momento que eu Luiz Cunha precisei de você você abriu as portas e falou vereador eu estou contigo obrigado viu rádio que Deus continue te abençoando iluminando teus passos e no mais desejar feliz natal e um próspero ano novo a toda a comunidade de Guaí que Deus esteja abençoando a todos muito obrigado continua eu quero a palavra dos vereadores com a palavra do vereador rádio bom dia a todos agradecer a Deus primeiramente bondade sua Luiz Cunha não é então nós somos humanos né isso é importante quero agradecer primeiramente a Deus e toda a minha família esse momento está aqui desejar um feliz natal um próximo ano novo a todos os iguaiense toda a população de Guaí e agradecer aí pedir desculpa aí o pessoal da Serra Grande água vermelha água água verde porque não foi resolvido os problemas que tem lá né que os problemas no meu avião é simples mas não sei o que está acontecendo aí que não foram resolvidos mas eu peço a Deus em 2023 nós vamos estar aí com mais garra para nós poder resolver esse problema de vocês que é um problema simples é estrada todo mundo tem direito de ir e vir eu achei que uma época dessa o pessoal fica sem poder receber seus familiares nas suas propriedades porque não foi resolvido uma simples coisa um bueiro é um encascalamento na estrada ponte né ponte pequena mas Deus está no controle de tudo como o nosso amigo Luiz Cunha falou aí e é realmente a situação a gente fala né as pessoas pensam que nós estamos aqui é aliviando lá de prefeito de maneira nenhuma nós estamos aqui cobrando mas nós não temos o poder de executar o serviço e que é eu falo direto tem que ter a boa vontade né se não tiver a boa vontade não resolve nada quero agradecer aí a todos os funcionários dessa casa todos os colegas aqui graças a Deus só tenho aprendido com eles né é isso é um momento importante uma coisa importante em nossas vidas quero agradecer a nosso amigo Carrati aí a todos que estão aí Diego todos que estão aí nos prestigiando vindo aqui ver nosso papel isso é importante e pedir a Deus que em 2023 nós estamos aqui todos unidos e Deus vai colocar que nem já foi fala aí vai quebrar esse coração eu tenho certeza que não é de pedra é de carne mas está com uma carne meia dura que vai o prefeito vai resolver o problema dos agentes de saúde que isso é que nem a Arismar falou é uma causa ganha o Luiz Penho falou isso aí vai ter que pagar não tem jeito um dia ou outro vai ter que pagar e agradecer aí ao presidente da Câmara Ranufo nossos todos os colegas aí por ter ouvido nossos pedidos né nosso empenho sobre a população de Guaí e realmente a defesa civil Nenê Miranda falou é uma coisa que é certa mas já veio aí que a defesa civil também que possa resolver a situação da rua que foi falado aí a Manoel Novaes e a outra que esse a Manoel Novaes que esse pessoal aí os fereiros esse pessoal eles estão eles estão vivendo assim assustados né eles estão preocupados com a situação porque eles são trabalhadores tem um a vida desses moradores há muito tempo naquela rua estão frustrados o que está acontecendo que vem o engenheiro aí faço o que tiver de fazer agora tem que obstruir a água para a água sair o canal porque está em meu aveio porque está entupido ali alguma coisa alguma coisa errada e o mais agradecer a Deus e a todos que um feliz ano novo Natal para todos nós e saúde e que essa pandemia está repreendida em nome de Jesus meu Deus mas nós temos que se cuidar né pedir a Deus a proteção que ele nos cubra com o manto sagrado só ele nosso socorro só vem dele nosso socorro tem o endereço certo né que é o Senhor Jesus então muito obrigado a todos não tem mais nenhum vereador a fazer uso né hoje a sessão foi nove dez duas horas e meia três horas e meia né três horas e meia mas isso é bom né hoje discutimos o problema do nosso município isso é muito bom quero aqui agradecer a Deus primeiramente poder dar esse ano de um trabalho aqui no legislativo e hoje vai a sessão de encerramento mas nós estamos sempre aqui se o município precisar nós voltaremos a reunir para para aprovar o que é de bom para o nosso município e queria agradecer a cada um vereador a cada um funcionário dessa casa e dizer que a casa vai estar aqui aberta até o dia 20 de de dezembro aí dia 20 nós vamos entrar em recesso né os funcionários quando for no dia 2 nós voltaremos voltamos e a posse da nova mesa diretora eu marquei aqui para o dia 10 10 de janeiro já deixo aqui todos os vereadores já cientes né para o dia 10 de janeiro nós vamos fazer a posse da nova mesa diretora e continuar o nosso trabalho aqui junto ao povo de iguaí dizer aos nossos agentes comunitários que nós vamos nós estamos aqui na luta e vamos para cima para a gente ver que resolve esse problema de vocês e pedir também ao nosso prefeito né e deixe aí nossos funcionários aí contratados hoje já teve aqui vários funcionários já pedindo tá aí mensagem lá pedindo cada um tem seu problema cada um fez um compromisso e que ele tem aí um pouco de sensibilidade e deixa o nosso povo aí trabalhando e ganhando esse dinheirinho que serve muito ao nosso povo de iguaí meu muito obrigado a vocês e será deixe de encerrar a sessão e até a próxima que Deus nos permitir e dê saúde e força para nós estaremos aqui juntos lutando pelo povo de iguaí muito obrigado e aí e aí